É isso mesmo, vamos falar de coisa boa porque esse leilão já está chegando, vai ser no dia 24, como você mesmo disse, dia 24 de fevereiro, próximo sábado e a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília. É o leilão virtual especial Bom Sucesso Geração 2022. Lá no nosso site já tem todas as ofertas lá, tem muito material legal, vídeos do Daniel de Paula, muita coisa boa para você também ficar de olho ali, tem o catálogo também para você que quiser acompanhar e já ficar de olho aí nessas ofertas que estão impedíveis. E eu sempre bem acompanhada, estou aqui com o Michel Carro, da Bom Sucesso. Fala por que que esse leilão está sendo chamado de leilão especial Bom Sucesso Geração 2022. Realmente é um prazer visitar a Central, sempre foi, mas agora as instalações são muito acolhedoras e cheias de mensagens positivas, sabe? Zaidan, você precisa vir aqui visitar, é muito bonito. Eu conheço as instalações da SBA1 em Campo Grande, para mim sempre foi um exemplo de arquitetura, de organização racional, do sistema de trabalho, de comunicação. O Lourenço aqui em Arassatuba fez uma coisa com a equipe dele e os amigos, uma coisa maravilhosa. Mas por que que nós chamamos de leilão especial? Porque não tinha antes dele existir, é a terceira edição somente desse leilão. Eu estava pensando até no carro, vindo para cá, porque é especial. Vamos dizer que é um leilão especial, é um trio especial. Porque nesse leilão curto, um leilão de sábado à tarde, nós temos as três categorias de gado que nós costumamos vender no trio Bom Sucesso. São os toros, as doadoras e as matrizes. E nesse leilão especial 2024, nós temos as três categorias, como aconteceu ano passado e retrasado. Sejam doadoras, sejam fêmeas, muito bem avaliadas, que todo mundo gostaria de ter em casa. E jovens reprodutores, que serão ótimos toros de repasse, talvez toros de central. E com certeza isso é uma síntese de melhoramento genético, portanto, bem o selo da Fazenda Bom Sucesso, da seleção que vem conduzindo há tantos anos. Eu quero chamar o lote de número 2, pode colocar aí, Fabinho, para a gente falar um pouquinho dessas ofertas. Nós vamos ter doadoras, bezerras. Fala um pouquinho dessas ofertas. O que representa esse lote de número 2, para o pessoal de casa já saber? Bom, está aqui na nossa frente uma novilhota de 2023, portanto, ela vai fazer 12 meses agora, em março, início de março. Ela representa o trabalho de seleção que nós fazemos na Bom Sucesso, seja buscar através das melhores matrizes e dos toros líderes em avaliação, uma maneira de crescer a cada ano com valor genético, qualidade das características genéticas que esses animais trazem. Ela, essa bezerra, é top 3% no MGT da ANCP, ela é DK1, ela é top 0,1% no GENE+. Nós temos agora, essa semana, uma bateria de novas avaliações que vão aparecer, tanto do GENE+, como da ANCP. Eu acho que no dia do leilão teremos dados atualizados sobre esse gado. Essa bezerra é filha do Quincy, da Bom Sucesso, que é um touro que foi para alta, que foi muito bem sucedido, com vendas de seme, e a mãe dele é Marisco, é uma das grandes doadoras da fazenda. Marisco, que é o Ize, que é uma das características das famílias, das genealogias que nós temos aqui na Bom Sucesso, desde o primeiro momento que o Ize colocou reprodutores no mercado. Então, aqui é uma das fêmeas, são 14, 15 fêmeas que vão participar do leilão, três ou quatro delas, um pouco mais erradas, virão no leilão com preniência confirmada, outras cinco de cabeça, são inseminadas e deverão ter a confirmação da preniência antes do leilão. Essas todas terão o registro definitivo da ABCZ, pela idade poderão receber esse carimbo. Então, está aqui uma das nossas 15 novilhas que participaram do Especial 24. Vamos mostrar também o lote de número 4, Fabinho. Coloca aí para a gente, por favor, o lote de número 4. O lote número 4... Posso falar? Pode falar. O lote número 4 é neta do Maranhão, da Bom Sucesso, é filha do Rã, da Bela Arvorada, confirmando o valor da seleção da Bom Sucesso. Nós temos touros que fazem touros, são pais de touros, avós de touros. Isso que é uma característica muito bacana, muito legal, do trabalho que nós fazemos, buscando levar para o mercado, levando para os parceiros, uma genética que vai conferir condições de presença, através de reprodutores destaques ou de matrizes doadoras de genética multiplicadora, multiplicadora de características positivas. Ela, essa bezerra, junto com a próxima, que talvez você vai mostrar, que é o lote 5, é outra filha de seleção Bom Sucesso, o Vêneto Bons. O Vêneto Bons, para você ter uma ideia, é o pai do lote 5, que vai passar, ou já passou. Pode colocar o lote 5 também. O lote 5 é o pai do lote 5, da fêmea do lote 5. Foi ao pé de uma doadora da Bom Sucesso, que o nosso amigo, Zé Odemir Spagiai, comprou. Comprou a doadora, Silena Bons, com um bezerro ao lado. E esse bezerro chegou na fazenda dele e logo foi contratado pela alta genética, o Vêneto Bons. O Vêneto Bons é um toraço, é um pai de gado fabuloso. E essa bezerra é filha do Vêneto Bons. e ela é filha de uma outra doadora da Bom Sucesso. Uma característica dessas fêmeas, dessas 15 fêmeas que nós estamos vendendo no leilão especial 2024, é que são produtos de FIV, a maioria. Produtos de FIV significa filhas de doadoras, vacas de destaque do plantel, com touros de alto valor genético. Eu acho que é uma outra explicação do especial, da terminologia especial, bom sucesso especial, porque realmente os produtos são destaque, desde a concepção dos acasalamentos. O nome não foi pensado à toa. Vamos mostrar uns machos também? Vamos mostrar o lote de número 18, Fabinho. Coloca aí para nós, para nós ilustrarmos um pouquinho do que vai ter de oferta dos machos agora. Então, eu acho que as informações que eu... Aqui tem um lote 18 com a mãe dele. O lote do 18. Eu acho que o Dau, que é o nosso supervisor, quis mostrar que as mães que nós escolhemos para a nossa produção dirigida a esse especial da Bom Sucesso são realmente mais superiores. A prunela, que é essa vaca que você viu aqui, é uma das doadoras de destaque da fazenda. Do ponto de vista de avaliação genética, ela se destaque pela sua ADEP diária de lombo, acho que é uma das maiores que nós já vimos. E fez um sucesso na expo genética e continua fazendo. Ela vende embriões. Nesse lelão não vai estar comercializando nada, a não ser esse bezerro, que é o filho dela. Ele é um garrote do Hermoso, o rei Hermoso, na prunela, então, que é Sagres, que vai ao Everest 3. Ele é top 2% e vamos lá. Eu acho que é bom lembrar que a nossa seleção, a busca das boas características genéticas, significa um equilíbrio o melhor possível das DEPs mais importantes para as características de reprodução, de desempenho e de qualidade de carcaça. Sem equilíbrio, esses três pilares do melhoramento genético, não há futuro prum-pruntel. E estamos colocando no mercado, portanto, machos e fêmeas, levando essas características de base da produtividade, da competitividade do melhor no Brasil. Eu costumo falar que tem que ter um foco no melhoramento genético, na nossa pecuária de corte. Esse foco tem que ser a produtividade, e tem que ser a competitividade, ou seja, produzir animais que vão se tornar, que vão trazer resultados ao menor custo possível para os seus proprietários. Esses animais, então, são produtos de muito foco, são produtos de um trabalho extremamente concentrado, focado, com concentração muito importante nos objetivos de seleção, e o uso de ferramentas modernas para se fazer essa seleção. As ferramentas tradicionais, fenotípicas de observação, e as ferramentas que hoje vêm ajudando todas as equipes em Mordas Fazendas, dos próprios criadores, ultrassonografia, pesagens, genômica, etc. Muito bem. Seu Michel, nosso tempo acabou, porque quando falamos de coisa boa, o tempo voa mesmo. Então, fica esse convite mais do que especial. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação.